E agora vamos para o Sons do Minho, não é? É isso. Vamos desmascarar. É isso, Sofia. É isso, Natália. Hoje é dia de festa, luz, cor e fantasia. Hoje é dia de festa, luz, cor e fantasia. Todo mundo vai à festa, é dia de Maria. Todo mundo vai à festa, é dia de Maria. O melhor dia de criança. Entram na grande folia. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa, porque a festa é a nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa, porque toda a gente gosta. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa, porque a festa é a nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa, porque toda a gente gosta. Há forturas para comer e dinheiro para gastar Há forturas para comer e dinheiro para gastar Problemas para esquecer e alma para lavar Hoje é dia de festa Vamos todos festejar Vamos à festa, rapaziada Vamos à festa porque a festa é a nossa Vamos à festa, rapaziada Vamos à festa porque toda a gente gosta Vamos à festa, rapaziada Vamos à festa porque a festa é a nossa Vamos à festa, rapaziada Vamos à festa porque toda a gente gosta Nesta alegre companhia vamos todos festejar Nesta alegre companhia vamos todos festejar Sempre com muita alegria para bem estar de recordar Neste bonito dia toda a gente a dançar Vamos à festa rapaziada vamos à festa porque a festa é nossa Vamos à festa rapaziada vamos à festa porque toda a gente gosta Vamos à festa rapaziada vamos à festa porque a festa é nossa Vamos à festa rapaziada vamos à festa porque toda a gente gosta São os sons do Minho, olá minha gente Um é o Jorge e outro é o João, qual é o João? Eu sou o Jorge Ele é o Jorge e o João Cruz Ora juntem-se aqui, juntem-se aqui Vamos lá falar deste projeto que é extraordinário Vocês andam a animar festas e rumarias há uma série de tempos ou não é? Há cerca de três anos com esta formação andámos pelo país todo E fizemos este tema que se chama Siga a Festa E colocámos no nosso refrão uma frase que diz A festa é nossa Que era já um pretexto e era já uma premonição que nós tínhamos que a RTP Havia de fazer um programa que se chamava A Festa é Nossa Portanto isso é quase o nosso hino Exatamente O hino do próprio programa Vamos à festa que toda a gente gosta Vamos à festa que a festa é nossa Já viram bem, já ouviram bem Ora bem, vocês andam nestas coisas há três anos A fazerem música pelar portuguesa Mas de inspiração em temas já conhecidos Ou composições originais? Bem, nós fazemos também composições originais E também Que é o caso desta E mais um cento delas Estamos a preparar agora o terceiro álbum Também com dez originais E para além disso Também fazemos uma coisa que toda a gente gosta Que é as cantigas ao desafio As cantigas à desgarrada As cantigas de improviso Que eu e o meu colega fazemos nos nossos espetáculos Ah sim, mas com quadrazinhas assim feitas de improviso? É? Com quadraz feitas de improviso Então vá lá uma para ele e ele uma para si Mas coisinha rápida Uma quadrazinha Vá lá, vá Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Chegou aqui o Salgueiro Chegou aqui o Salgueiro Em esta linda Ai esta linda terrinha Ai a feira do fumeiro Eu hoje não fui o primeiro Mas não parto como ao vidro Um aplauso e um abraço Que esse é capo ao Júlio Isidro Somos de Viana do Castelo Estão cá filhos e estão pães O Júlio Isidro é o primeiro Nos momentos fundamentais Aqui está o Sons do Minho De Viana para Vinhais Muito obrigado Muito obrigado Pronto Muito obrigado Eu ainda vou dar em Poeta Popular